Olá pessoal, sejam bem-vindos ao baixo do vídeo e hoje a gente vai mostrar, estou aqui com o Romeu, vamos mostrar os carros da minha estante e deixem like, subscrevam-se, partirem com os amigos e ative o sininho, então vamos lá começar, vamos começar por este aqui, ou é que vou escolher, portanto calem-se, é este, não dá para ver muito bem o fogo, não tem aqui nenhuma luz, mas dá para ver um carinho, não dá, vou aproximar, eu vou deixar o nome dos carros aí na descrição, vamos para o próximo carro, que é um dos meus favoritos que eu amo, que é o Lancia Delta, olha como é que ela é fixa, eu amo este carro, meu Deus, um beijinho para ti carinho, agora é uma manhã, meu Deus do céu que eu já vou estragar nisso, calma aí, calma, 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 é que isso foi irado, é este o próximo, este também é um dos meus favoritos, chefe, pô, meu, olha aí, vamos para o próximo carro, Ah meu deus do ceu qual é que vai? Oh there you go! Que carasso! É este próximo! É um taxi bem estranho de neone É um taxi banho Está deschido de porro Olha o teu carro Ai meu deus que isto vai cair É este o próximo! Estão corridas de terra Olha ai que fixe! Também é um dos meus favoritos Ai meu deus do ceu Ai que isto vai cair tudo Calma calma E este agora? Então estes foram os carros favoritos das minhas restantes Espero que vocês tenham gostado Então tchau!